Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado... Seu! Tá vendo isso aqui? Esse daqui é o amigo do Paul. É o inimigo com essas caras, né, Gabi? Não dá pra saber. Vocês lembram como que é o Paul, né? A edição tá colocando aí qual que é a imagem do Paul. Inclusive o Paul não tem pés. Não tem. Mas esse tem. Esse tem pés, inclusive os havaianas, esse aqui. E o Paul, a gente não sabe até hoje o que que é. Se é uma coxinha, se é um... Se é um cocô, se é um... Um cogumelo. É. Sei lá. Ninguém sabe o que é o Paul. Porém, o Paul, nós sabemos que é o quê? Nada. A gente não sabe também o que que é. Muito menos, né? E ele tá falando, compra comidas em latenda. Ele tá falando em outra língua, viu, Gabi? Ah, não dá pra falar em outra língua. Mas deixa eu levar... Ah, vamos rugar. Primeiro vamos ver os ambientes que temos aqui. Olha só. O Paul, ele mora nessa casa que já é estranha. Por quê? Não, e a casa não é estranha. É ele que é. A casa é normal. É, a casa é normal. É normal a casa. Oxi, mas aquele quadro que tem ali no fundo... É uma cidadezinha, Gabi. Sabe o que esse quadro nos diz? O quê? Nada. Ó, aqui é a cozinha, que é normal. Mas aí eu te pergunto, como é que os armários estão abertos se ele não tem nenhuma mãozinha e nenhum bracinho? Não sei, Gabi. Agora aqui, ó, o banheiro. O banheiro... Tem uma mesa no banheiro? Tem, porque ele é baixo, né, Gabi? Aqui é o quarto. E tem a cama, o quarto dele. Olha que quarto bonito. Certo. E eu acho muito engraçado, Xiu, o fato dele ter um chinelo de dedo. Aham, também acho. Porque não é um sapatinho, não é uma sandália, e sim um chinelo de dedo. Eu gosto de usar chinelo de dedo. Eu sei, você só usa chinelo em todos os lugares. Inclusive, eu tô com um aqui. Gabi, eu vi aqui que nós temos apenas 10 moedinhas e que o Paul está com fome. Ah, é? Precisamos cuidar do... Não é Paul, desculpa, você errou. É o Peu, Peu. É o Peu, está com fome. E a gente precisa jogar para conseguir mais moedas e comprar mais coisas lá na tenda. Mas o que tem para ele comer? A gente pode dar para ele uma banana, que eu acho que tem ferro. E aí a gente pode dar para ele comer. Ele equivocou, né, Gabi? Gente! Olha lá, ele comeu. Já aumentou um pouquinho ali. Mas a gente vai precisar de mais moeda, Gabi. Não é melhor a gente jogar com ele para conseguir moedas? Isso, vamos tentar isso aí, Xiu. Então vamos, vamos ver aqui. Temos dois tipos de jogos, parece. Vamos descobrir qual que é o primeiro. É o Flappy. Vai, Gabi. Olha o pezinho dele rodando. Ah, esse aí tem que ficar tocando na tela e passar com o Peu no meio dos canos. Ah, eu estava até indo bem, gente. Achei que não conseguiu. Vamos tentar de novo. Vai, você, Gabi. Deixa que eu vou, Xiu. Quando eu toco, ele pula, pessoal. Não pode bater o pezinho, hein? O pezinho fica rodando de um jeito muito engraçado. Ó, cinco, seis, sete. Eu parei aí. Vai, ó. Você está indo bem. Obrigado. Gente, por que só o pé dele roda? Por que ele não roda? Xiu, lembra daquele Flippy Bird? É, aham. É imitando aquele jogo lá. Mas aquele lá era mais difícil. Gente, eu vou ficar aqui infinito, porque não existe nada que me faça parar ou perder. Ó. Nossa, Gabi. Olha quanta habilidade. Caramba, nem eu sabia que eu era tão bom nesse jogo. Mas até eu cheguei na tela 8, não é tão difícil. Se eu estivesse comigo... Gente, ó, eu estou no tempo certinho das coisas. Então, significa que você vai ter que errar. Não, eu não vou errar. Conseguimos 31 moedas. Parabéns. Tia, eu poderia ter conseguido muito mais. Olha aqui, 41 moedas nós temos no total. Nossa, eu não. Então, a gente volta para a cozinha. Mano, eu fiquei jogando, tipo, 3 minutos e eu ganhei 41 moedas só. Não, tá bom, Gabi. Porque as coisas não são tão caras. Certo esse lanche maravilhoso aqui, ó. E o que significa esse 999 que tem uma caveira na coisa? É veneno, Gabi. E pode dar para ele comer? Não, porque senão ele vai explodir, né? O que acontece com ele? Acho que ele deve... Falecer. Ai, Xiii, eu estou querendo saber o que acontece. Não, Gabi, vamos comprar um caixinho de uva, vamos comprar um taco e morangos. Tá. Tá bom? Eu acho que já vai ser o suficiente para alimentá-lo, né? Ó, vamos começar com um salgado, taco. Como ele come? Aí um caixinho de uva. Aham. E um moranguinho. Mais um moranguinho. Agora já encheu, certo? Encheu. Agora, o que é esse daqui que está faltando, Gabi? Esse mais é o quê? Esse mais. Será que é para dar banho nele? Ah, vamos dar banho. Aqui, passar o sabão. Xiii, ele estava coberto de lama. Tá ficando mais claro. Agora vamos jogar água. Olha, Gabi, ele estava... Ah, chamba, ele estava sujo. Parece que o olho dele ficou mais vermelho agora, agora que jogou shampoo. Acho que entrou o sabão no outro. Entrou, ele também não fechou, né? É. E aí a gente pode pôr ele para dormir. Será que ele já quer dormir? Olha que rápido. Ele já pode acordar. E agora, Gabi, a gente tem que jogar mais para a gente conseguir mais moedas e conseguir mudar. Temos o salto del cielo. O que seria isso no cielo? Ele está indo sozinho. O que eu faço? A Shirley é péssima. Não importa se o jogo é para uma criança de três meses... Pera. Eu não sei o que é para fazer. A Shirley é péssima. Vai, joga você. Shirley, é óbvio que é só você mexer para lá e para... Ué, não sei o que é para fazer. Como que controla ele, gente? Não sei. Não sei como controlar ele ou a tela. Mano, não sei jogar. Será que é assim? Ah, é. Ah, então tem que mexer o tablet. Para lá e para cá. Ah, isso é difícil, Gabi. Não, para lá e para cá só, amor. Isso. Boa. Ah! Gabi, é super difícil. Péssimo, você é péssima. É melhor deixar ir sozinho. Ir no sozinho, eu subi mais. Aqui. Aqui. Beleza, estou indo bem por enquanto. Ó. Ó. Record, hein, amor? Estou em cima das nuvens. Nossa, carinho. Nossa, mas esse é... Eu achei super difícil esse, Gabi. E deu pouca moeda. Só tem esses dois jogos? Só esses dois jogos. E aí, acabou o vídeo? Essa é a versão piorada do Paul, né? Aham. Bem piorada. Se você já achou esse jogo aqui estranho, Chi, eu tenho um outro mais estranho ainda para te apresentar. Você achou que não dá para piorar, né? Não, sempre dá para piorar. Lembra o Tom do Talking Tom? Aham. Aquele que deu flag em todos os nossos vídeos? Sim, lembro. Por isso que a gente não joga mais ele. A gente joga ele, o pessoal que criou ele. Que é os direitos autorais. Poxa vida. Então a gente vai jogar um outro aqui, Gabi. Um outro, Chi. Que é o Juan. É o Tom Juan. Tom Juan. Não. Não é Tom Juan. É o Talking Juan. Talking Juan. Vamos ver. Esse é o Talking Juan. Olha que simpático esse gato. Ele é muito mais divertido que o Tom. Gabi, olhando assim, ó. Eu acho que o olho dele é igual do Peu. Do Peu. Eu acho que eles estão da mesma família? Com certeza. Ele tá precisando de um banho. Olha lá. Talvez o banho vai dar uma relaxada nele, Gabi. Olha só o tanto que ele respira. É como enche o pulmãozinho dele. Por isso que ele tá com uma raiva, né, Gabi? Olha lá. Olha como ele olha pros lados. Aqui é a cozinha dele. Aqui é o banheiro. Chi, quando você toca pro lado, ele também olha. Tá vendo? É. Então, Gabi, vamos dar um banho primeiro. Certo? Certo. Será que ele também tá sujo? Olha lá, ó. Porque o Peu tava sujo. Tava sujo. Vamos ver se o Juan também está. Agora eu vou jogar uma aguinha. Olha como ele tá mais feliz agora. Mais ou menos. Ele ainda tá... É, está bem parecido com ele. Só faltou esbugalhar os olhos. Agora ele está com fome, mas também só temos 10 moedas. Então não é melhor a gente jogar primeiro? Não sei, né? Depende do que tem pra comer. Vamos ver o que ele tem. Sempre é a mesma coisa pra comer, Gabi. Barata, largatixa, peixe, suco, pão, rato. Ah, ele é um gato, né? É. Gato caça rato mesmo. Mas barato. Credo, pior que gato caça barato. Vou dar uma barata pra ele. Não, coit... Mas será que ele gosta? Ele gosta, ó. Abre a boca que vem uma baratinha. Não, Tom, não faz isso, não. E ele é uma chiqueira. Credo, Chile do céu. Esse Talking Juan, ele é bem porquinho, né? Eu vou jogar, Gabi, porque eu quero pegar várias coisas pra ele. Eu vou jogar El Yacht. Isso é um barco. Eu tenho... O que que tá... Não foi! Ah, eu acho que também é de fazer assim, Gabi. É claro. Vocês acharam mesmo que a Chile ia aprender a jogar no primeiro, segundo? Não, peraí. Agora é assim. Ah, não. Agora foi. Ah... Mano do céu, amor. Rugar, rugar, rugar. Ah, tá. É só... Ah, não quero mais. Desisto. Ah, eu amo esse canal. É o canal de jogos onde ninguém sabe jogar. Na verdade, eu sei jogar. Olha só. É pra lá e pra cá, amor. São três lugares só. Ah, mas o seu andou duas vezes. Não. Eu ando um pra lá, um no meio e um pra direita. Só isso. Não tem pra lá. Entendeu? Ó, meio esquerda. Meio esquerda. Meio esquerda. Meio direita. Sabe o jogo do trem? Sei. O do... Que vai pulando Subway Surf? É, olha. Ah, tá. E até o 24, ganhei 12 moedas, isso mesmo? Só isso? Pouco, hein? Queria mais. Vou jogar outro jogo. O Flap Ruan. Olha só como eles são criativos. Até que foi, Gabi. Porque pelo menos o primeiro é diferente. Foi o que? Vixe, é a mesma coisa. Ah, mas como anda? É o mesmo jogo que o Peu, só que eles trocaram a batata pelo gato. Não, mas olha como é diferente a... A profundidade, né? O aspecto, a dimensão. Isso. O que não é diferente é a capacidade da Tirt de jogar. Foi bem, foi bem. Joga aí você pra pegar mais moedas, Gabi. Continua péssimo. Sabe que eu sou o rei do Flippy Bird. Mas esse é diferente, ó. Esse é o Flip Cat. Não muda nada. Só mudou que, em vez de pássaro, é um gato. Isso. Uh, agora, inusitado, né? Você já viu algum gato voar? Não. Ele nem tá batendo a mão. Super Cat. Ah, é? É. Aê, mas acho que já pegou bastante moeda pra gente ir pra cozinha. Pegar uma lagartixa, um rato, um peixe. Também estou vendo aqui. Pre-ri-go, como diria o seu Madruga. Eu vou pegar aqui, Gabi, um copinho de leite, que eu também acho que ele vai gostar. Ah, pra fazer uma misturinha com o rato, né? Vai ser uma... Pera aí. O quê? Fica olhando pro olho dele, Xê. Cliquei na tenda, certo? Uhum. Presta atenção no olho dele, ó. Ah! Nossa, ele desvira. Ao invés de ele fazer assim... Ele vem de trás do olho. Ele fica com a cabeça parada e só o olho dele que mexe. Dá uma lagartixa pra ele. Uhum. Um rato. Nossa, velho. Um peixe. E tá cru o peixe. Uma barata. E, claro, finaliza com um copinho de leite. Um leite. Ó. Ah, ele come com um copo e tudo, Gabi. Ah, ele engoliu o próprio copo. Isso. Olha só como ele já tá com a barriguinha cheia. Tá, tá, brincou. Já fez tudo, só falta ele dormir. Ele dorme flutuando. Não dá bem. Que isso, gente? Por isso que ele voa no Flip Flaps. É, lógico. No Flappy Cat. Na verdade, ele sabe levitar. É, escreve aí nos comentários qual você mais gostou. Se foi do Peu ou se foi do Juan. Ou escreve qual que é o mais maluco, né? Porque os dois são bem estranhos. Os dois são. Muito obrigada, Família Gacha, por ter assistido nesse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti